Eu estou na Senza Móveis e aqui você vai encontrar estofados maravilhosos como esse aqui do grupo Natuzi, grupo italiano 100% couro, um dos melhores do mundo, pronta entrega, vários modelos de poltronas também, reclináveis 100% couro, com acionamento elétrico, aquela que ajuda você a levantar e apresentar-se para o dia dos pais. Esse modelo 100% couro com apoio de pés, 10 parcelas de R$ 499. E estofado, olha só, dois lugares 100% couro, tem opção de cores por 10 parcelas de R$ 299. Quer pronta entrega? Esse modelo também 100% couro, dois lugares, 10 de R$ 259. Agora tecido, olha que lindo, dois lugares 10 de R$ 199, também pronta entrega. E as peças famosas no mundo inteiro, que a gente ama, Charles Eames, o famoso Chesterfield, a mesa sarine que você pode escolher, pode ser redonda, pode ser oval, as mesas para o escritório e muito bom gosto aqui, tudo facilitado com preço arrasador. Avenida Europa, aqui no 602-389-80037.